O que é muito gratificante é que todo dia ela acorda com esse sorriso no rosto, que ela vai dormir com esse sorriso no rosto. Olha, minha gravidez foi uma gravidez normal, muito feliz, muito desejada. E eu só fiquei sabendo quando a Bia nasceu, que ela tinha esse menino de idade. E pra mim, assim, foi uma surpresa, mas ao mesmo tempo ela foi acolhida com muito, muito amor. E pra mim o importante, na hora que eu vi aquela carinha linda, é que ela era perfeita. Eu nunca me vi assim com a Bia, eu chegar num lugar, ou frequentar algum lugar e ver ela como um preconceito. Porque eu nunca deixei de ir em lugar nenhum, nunca deixei de fazer nada com a Bia. Então, eu acho que quanto mais restrito você fica com a criança, mais eu acho que a família vai sentir que as pessoas acolhem a criança com preconceito. A descoberta da leucemia, na realidade, ficou difícil, porque é aí que eu fui realmente entender que a síndrome não era nada, né? Porque a síndrome de Down, na realidade, perto de um câncer, era muito pequena. Mas, ela superou, graças a Deus, ela foi muito forte, porque eu acho que eu não teria a força que ela teve. E ela superou tudo isso com muita, muita alegria. Eu acho que a importância do dia da síndrome de Down, ele realmente para provar que essas nossas pequenas preciosidades aqui podem chegar e podem chegar e podem chegar muito longe. Ó, ela é minha vida. Sabe? E eu acho que, na realidade, eu fui induzida, entre aspas, durante a gravidez, sem saber a ser mãe de uma criança especial. Porque, não sei, o amor é tão grande, que eu, apesar dela não ter diferença nenhuma de uma criança normal, mas, eu não sei se uma criança normal ia me dar tanto amor como ela me dar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.